Olá, meu nome é Claudemir, técnico da Fremax e hoje a gente vai mostrar a forma adequada de substituir os tambores de freio. Carros com um tambor no eixo traseiro respondem para uma parcela menor em relação ao disco, mas é uma parcela essencial. Carros sem ABS variam de 70% no eixo traseiro e 30% no eixo traseiro. Carros com aquela válvula sensível à carga de 15% a 50% no eixo traseiro. Carros com ABS a partir de 2010, que é a ABS de ação 4, já vem com sistema de EBD, que é a Distribuição Eletrônica de Frenagem, então não há válvulas no meio do caminho. Então, dependendo do momento, freia 50% essa roda, 10% a outra, então é eletronicamente controlado. O tambor tem uma responsabilidade no conjunto de frenagem, que como eu falei, vai de 15% até 50% da frenagem correspondida pelo tambor. Porém, é um dos itens mais negligenciados na hora da manutenção do sistema de freio. A gente vai fazer a remoção, primeiramente, do tambor. Normalmente, o que o pessoal usa para fazer a medição do tambor? Usou o dedo, o dedosímetro. É muito difícil eu, através do toque, perceber se tem desgaste, desgaste está irregular, se está vidrado, se não está vidrado, a lona ou o tambor de freio. A partir da segunda troca de pastilha, se troca obrigatório a lona. A partir de 80 mil, também se troca a lona para fazer a manutenção e que o sistema tenha uma frenagem adequada. Por quê? A lona fica fechada dentro do tambor, o tambor aquece, acaba vidrando o sistema e ela acaba perdendo a capacidade de atrito. Se eu não tenho atrito, eu acabo não tendo freio. A verificação do cilindro de roda, sempre verifico, virando a cor, se não tem vazamento. Se quando eu fizer a remoção do cilindro, escorrer fluido, vazar fluido, esse cilindro de roda está danificado. Então, eu tenho que fazer a troca desse. Verifico se não tem emperramento no sistema, movimentando as sapatas manualmente. Se eu tiver muita dificuldade nessa movimentação com a alavanca, eu tenho um problema de emperramento. Então, eu tenho que desmontar o sistema e verificar o que que está acontecendo e o que está trazendo esse emperramento para o sistema. Tomar cuidado com o sensor do ABS. Quando eu for utilizar a alavanca, se não, eu posso botar a alavanca em cima e acabar quebrando o sensor. Em veículos que a gente não vai fazer substituição de lona ou de tambor, e fizemos a substituição de disco e pastilha, nós devemos limpar, fazer a verificação e lixar a lona antes da remontagem. Faço o lixamento para retirar possíveis impurezas. Não preciso remover grande quantidade de material. Uma pequena lixada para fazer a limpeza nas duas lonas. Em sistemas que se faz necessária a troca da lona e do tambor de freio, faz a expressão no cilindro de roda, desmonta as sapatas. Cuidado que a gente sempre orienta. Desmonte um lado só. Se tiver alguma dúvida, nós temos o outro lado para servir como guia. Porque são várias peças móveis e se eu montar alguma delas de forma incorreta, eu vou ter dificuldade no acionamento, até mesmo problemas no sistema de freio. E após isso, a gente vai fazer a limpeza dos componentes antes da montagem do tambor. Como a gente não precisou fazer a troca, nesse caso, a montagem do tambor em cima das lonas originais do veículo. O produto utilizado é somente água ou detergente neutro, nada mais do que isso. Faz a remoção de toda a poeira referente à lona, para que o sistema já saia funcionando, já reguladinho e já limpinho em relação ao que a gente fez a manutenção no início. Antes da montagem do rolamento, a gente faz uma secagem do excesso da água e faz a limpeza da ponta de eixo. Essencial para que na próxima manutenção, o rolamento não venha a travar na ponta de eixo e eu tenha dificuldade de sacar o tambor ou o disco de freio em relação à ponta de eixo. Então é essencial que ele esteja limpo. Linha francesa em geral, Ford, GM, Mazda, o tambor ou o disco já vem equipado com rolamento montado, o anel trava e também a roda fônica do ABS. Roda fônica ou anel magnético, dependendo do modelo. Então, o mecânico, o aplicador, ele não necessita remover o rolamento ou anel magnético da peça antiga. Ele utiliza totalmente peças novas e o tempo de remontagem é muito pequeno. Eu retiro a peça antiga, troco as lonas, limpo o sistema, regulo, coloco o tambor novo, dá o primeiro aperto na porca castelo, na porca flangeada, verifica uma pequena interferência entre a lona e o tambor e realiza o aperto final usando o torquímetro. Sempre verifique junto ao fabricante do veículo o torque adequado e realize o aperto com o torquímetro. O aperto, em geral, oscila entre 12 a 30 kg. Então, é um raio bem grande de atuação, 12 a 30 kg. A C3 novo, a gente pode falar em 30 kg. O Megane são 12 kg. Então, é bem diferente o torque da porca para cada modelo. Então, a gente tem que seguir o torque correto. É muito comum o pessoal exceder esse torque por não ter a ferramenta adequada e vira danificar o rolamento. Em pouco tempo o rolamento começa a roncar e expulsar a graxa interna, o que é característica de excesso de aperto na porca flangeada, na porca castelo. Em relação ao assentamento, vale a mesma situação para o eixo dianteiro. Trocou de tambor, lona, faz o pré-assentamento antes de entregar para o cliente. 60 km por hora, freia levemente até 40 km. Acelera levemente até 60 km, freia novamente até 40 km, isso de 5 a 10 vezes, até sentir uma resposta boa de frenagem. Para entregar o veículo para o cliente e ele não sentir essa falta de frenagem no início do funcionamento do sistema de freio. Uma informação importante a ser passada para o cliente é que, nos primeiros 300 km, ele deve usar o freio de forma moderada. Ele não pode sacrificar demais o sistema de freio, senão vai acarretar o azulamento do disco e do tambor e o vidramento da lona ou da pastilha. O que vai acarretar na troca desses itens novamente, principalmente lona e pastilha. Para finalizar, a gente vai recolocar o guarda-pó para proteger o rolamento contra sujeira e umidade. Porque sem o guarda-pó vai começar a entrar umidade e sujeira e vai acabar danificando o rolamento a longo prazo e vai vir a roncar e o cliente vai retornar para o nosso estabelecimento reclamando garantia. Então é essencial que eu tenha o guarda-pó em perfeitas condições e coloque aquele de forma adequada sem que eu amasse ele. Quando não se faz necessária a troca do tambor, vou fazer só a regulagem, a limpeza e ajuste, eu faço o lixamento também das pistas de frenagem do tambor. Para que? Para tirar qualquer sujeira como eu fiz na lona, eu faço na pista do tambor também. Faço essa limpeza, vai facilitar a montagem porque eu retiro a ferrugem que tem na borda e uma estopinha úmida, tiro o excesso da poeira e faço a montagem. Vou fazer a remontagem do guarda-pó para proteger o rolamento contra umidade e sujeira. Eu vou fazer a aproximação dos parafusos de roda, como eu comentei antes, sempre em X, cima e embaixo, um lado, outro lado. Quando a gente colocar o veículo no chão, eu vou fazer o aperto com o torquímetro. Como eu falei no início, a média é em torno de 10 quilos, varia entre 8 a 12 quilos. Para esse carro específico é 10 quilos, a gente vai apertar os parafusos de rodas com 10 quilos de torque. Agora nós iremos fazer o aperto final dos parafusos de roda, como eu comentei, 10 quilos. O pessoal às vezes acaba usando a pneumática ou usando um extensor, um cano extensor para fazer o aperto e depois no momento da retirada acaba dificultando a retirada da roda porque os parafusos acabam prendendo, acabam apertando um pouco mais, acabam prendendo. Essas são as dicas da Fremax para a troca ou manutenção dos sistemas de freio com a parte traseira tambor. É essencial que ele responda com a eficiência que ele foi projetado de fábrica para que o motorista desse veículo tenha uma segurança na hora da frenagem em relação ao sistema de freio.